Uma solenidade com a presença de autoridades políticas, setores da saúde e de órgãos que integram o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 marcou o início da nova etapa de vacinação em Caxias, a do público infantil. Os pais, é claro, aguardavam com expectativa a imunização de seus filhos. Chegou o dia, o grande dia da vitória, da esperança. Você está feliz em saber que vai receber a vacina? Sim, que tem que tomar vacina e liberar a escola. A vacinação infantil no município tem como público-alvo geral 22.530 crianças. Os pontos de imunização são o Caxias Shopping e temporariamente a Câmara Municipal, na região central da cidade. Então é uma vacina que a gente está tendo todo o critério, ela não é administrada junto com nenhuma outra vacina, por isso que está tendo uma sala separada, um local, na verdade dois locais aqui em Caxias, que estão aplicando unicamente essa vacina Pfizer-Pé-de-Az. Nessa primeira fase, o município de Caxias recebeu do governo do estado 1.020 doses da vacina Pfizer. Nesse primeiro momento serão vacinadas as crianças com idade de 5 a 11 anos, com comorbidades, deficientes, indígenas e quilombolas. O município mantém bons índices de vacinação com o público adulto. Já ultrapassou os 80% com a primeira e segunda doses. O prefeito de Caxias destaca sobre o avanço das ações após um ano de vacinação contra a Covid-19. É exatamente um ano atrás. Nós recebemos as primeiras doses da vacina para a Covid-19. E vacinamos todo o público da saúde de Caxias. Aquele era o início de retomar nossas vidas ao normal. Aquele era o início de voltarmos a viver, voltarmos a sorrir. E hoje, exatamente um ano depois de tudo isso, começamos a vacinação dessas crianças. E hoje, vamos lá.